Mufasa, Mufasa, Não quero ver com este vídeo, Mufasa, 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 Sane de 60%, Mufasa, Mufasa, Sane, Sane de 50%, Mufasa, 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 M中 de 60%, Mufasa, Merva, Vamos ver uma cosa de nosso idioma. O que é que eu vou fazer? Não faze, não faze, não faze Não faze, não faze Não faze, não faze, não faze O que é 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 Música